Vai pelo ranking que tá aí, ó, o Lennon, depois eu... Não, pode ir fazer aí, pô, eu faço a minha depois, relaxa o bombom aí que vai dar certo. Eu vou fazer a minha, vai. Fala, galera, vocês são os vídeos da mais do GAMP do canal do vídeo que eu tenho mais um GAMP pra vocês nessa vídeo que eu tô jogando aqui. Um PDzinho aqui no México, e eu estou com duas pessoas aí me comentando o que eu quero que se aproveitei. Já tô me apresentando aí no jogo, ó. Fiz dois kills. Vamo que vamo, vamo acompanhar o Lennon, cara. 3K pro pai. Salve aí, salve, que eu tô concentrado aqui. Isso aí, ele já apresentou meu vídeo já, de esse short brecão aí. É nóis. É nóis. É nóis. Tá na nossa base, eu acho, esse cara. Tá, tá na nossa base, você pode tá comigo, então tá. Ah, 33, esgoto. Bora mesmo, bora mesmo. É que eu tô lagado, ó. Sem quequei. Fala pra ele, Mito não morre, Mito vira lenda. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Deixa as granadas passar aí. Deposite só as mãos de aluguel. E aí, caralho? Vamos lá. Tem que ir lá de viradão, mano. É o Yuri, mano. Ó, moleque do meu lado aqui, mano. Ih, morreu. Vai, passa o pulmênio. 3K. Não, vou não, vai. Vai, tu pra mim, mano, pelo amor de Deus. Ih, 4K. Ih. Bora atropelando aqui. Beleza, vamos lá. Esgoto, bora. Esgoto? Bora, vai, vai, vai. Tô aqui só pra acudir vocês. Tá, quero o flash aí, caralho. Ah, mano, como eu tô lagado, eu vou primeiro. Não, 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 não. Ó, o cara flechou. Da esquerda. Vai. Olha a bomba. Ih, chora. Granada de fumaça. Espera aí, Chord, espera, Chord. Cadê o Chord? Ixi, o Chord rapou com o peso. Ó, tem um na esquerda e outro na direita, viu? Tem vindo costa aqui, ó. Pô, tá muito lag, né, irmão? Tá muito lag. Subiu tô lagado com 400. Pini, joga uma granada ali, ó. Aqui em cima. Aonde? Aqui. Não, volta, olha pra cima. Olha pra cima. Pra parede, aí, ó. Aqui, ó. Aonde você é aqui? É, aí, ó. Caraca, que briga essa aí de vocês, né, jovem? Vai, pra mim, voa. Acho que... Se tu tivesse feito no horário, que eu disse, dá rapaz pra matar o cara, pô. Olha o cara aqui. Tá miado já. Tomou. Olha a bomba. Morreu, esse aí morreu. Vamos, time. Valeu. Ai, papa não. Esse cara tá miado, pô. Esse cara com 85. Eu tô indo pro meio, tô indo pro meio. Ixi, morreu. É só pra jogar lá fora. Tá, tá MF, tá MF. Tô ligado, já ouvi. Caramba, eu riu, mano. Cê é louco, filho. É Tchensal, filho. Ô, louco. Saiu que mata, hein. Olha lá o Yuri pra aqui. Ô, Yuri. Só chora, Yuri. Só chora. Lembra de hack, ia lá, ia lá. Ih, caralho. Eu vou pro coração. Caramba, lembra de hack. O que tem, mano? Que que é a bomba? É o mesmo, é o Yuri. É o Yuri, é o Yuri. Tem três, é. Vou pegar ele. 43 vezes. Se liga aí, se liga aí, filho. Pra tu, viu? Pra dentro, então. Vou te vingar. Cara, é muito boa. Puxi. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ó, tá tudo MF. Tá, tá. Eu voltei aqui. Eu voltei, voltei. Ih, morreu esse aqui. Não tem outro que eu. Caraca, velho. Tô matando muito nessa sala. Cê é louco. 12 barra 1. Parece até que eu sei jogar. Tá doido. Ó, o cara tá cavalando aqui do meu lado. Aí, me lasca aqui, ó. Eita. Já ia tomando HS o cara do... Ela bala na cara. Esse louco aí, correndo aí, ó. MF de 1 mega, mano. Ninguém acredita. Quando eu falo que MF de 1 mega. A minha é 10 e é desse jeito. Aqui é via rádio, pô. Tem uma aqui. Caraca, MF de 1 mega, cara. Mais 1 mega. Não pode ser assim, não, mano. Tem que ser pelo menos uns 60. A bomba se encontra na área A. Mas, pô... Tá meio, tá meio. Tipo assim, depende do servidor, tá ligado? Tá muito perto do servidor. Ah, tá meio. Meio, meio. Bora então. Eu tô lagado, pão. Eu também tô lagado, mano. Caraca, mano. Acho que eu mesmo... Eles vão rushar, cara. Segura. Faz aquela bombinha ali, então. Aquela bombinha ali, então. Gostosinha. Que você vai matar os dois. E ela nem explodiu a bomba. Foi mesmo? Não é o que eu tava olhando? Olha a bomba! Oxe, menino. Você é doente. A bomba chegou lá na frente? Olha a bomba! Eita, porra! Que pinada do caceta, viado. Tô rushando. Já tô meio. Já tô meio. Vou pegar meio, costa. Todo mundo aí. Se tiver alguém, né? Tem ninguém. Caralho! Não tem sorte não, mano. Tô meio aqui. Bora lá, pô. Bora ver, carinho. Ah, moleque tá triste. Moleque tá ralchando, mano. Dá raiva. Tem meio. Vocês tão vivos, não? Corredor. Corredor. Nossa, bacana. Tá aqui. Eita! Pô, eu tô lembrando aqui, ó. Viu? Moleque, larga. Moleque teletransportou. Tô é louco. Me deu um pulo, já foi lá pro... Toma. Aqui, ó. Caralho! Nossa, bacana. Peguei, peguei, peguei. Passa. Planta, planta. Ah, tá plantado já. Tô louco, doido. Ah, vai explodir, mano. Corredor, corredor. Cara, me passou. Tu que, tu que? Eu o que? Cara, menos inscrito. Ô, louco, filho. Não vai jogar aqui, não, menino. Poxa, cadê eu? Tá ali, ó. Vai morrer agora. É no corredor, cara. Ele tá corredor. Vai perder outro inscrito. Vai perder outro inscrito. Meu Deus. Jogando com inscrito e perdendo inscrito. Nossa, hein, jovem. O inscrito quer morrer, então não pode jogar. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Rapaz, eu já tô ruxando o esgotão aqui, sozinho mesmo. Pra ver o que é que dá. Vai bater o flash aí, caralho. Aqui, um. Dois batata. Três batata. Três batata. Quatro batata? Tá, qual é, man? Ah, não. Cara, essa Tchensal é o capeta. É muito chato, mano. Aí, tem um cara aqui, ó. Tô louco, filho. Nossa, tá fácil, hein. 20 barra 3. Que coisa, vamo lá. A tu prelando, eu disse. A atropelando o GR. Nossa, que é isso. Tá caro flash aí, caralho. Esgoto 1. Eita, cego. Cego, tô cego. Tem meio, dois meios. Entrada. Galera, tudo que eu tô me perguntando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, deixem um like de vocês, um favorito. Se inscreve no canal pra começar o teu trabalho. Você podia deixar essa sala aí acabar. Tô certeza que vai acabar. Não vai acabar, não. Só salve aí, só salve então pro vídeo. É, é isso aí. Já manda um salve aí, vim. Vai acabar mesmo, vai acabar. É nóis, tamo junto, rapaziada. Acesse meu canal. É nóis. Não esquece de deixar aquele like aí, galera. O vídeo, o canal da galera vai tá tudo na descrição aí. Passa lá, se inscreve. Tamo junto aí. Deu pra fazer um KDzinho bom aí, vim. Apeio de todo mundo. 20 barra 4. Cê é louco, filho. Alemanha, 7x1. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.